Nós vamos agora meditar a santa palavra de Deus, o nosso alimento que nós nunca podemos deixar de receber, porque é importante, é fundamental, todos os dias, como nós nos alimentamos fisicamente, e se você não fizer isso, você vai ter problemas sérios de saúde, a saúde espiritual não é diferente, nós precisamos da santa palavra. Mateus 23, versículos de 27 a 32, e a antífona diz assim, o amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente, olha, está na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 5, O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente, meu Deus, que maravilha. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós sois como sepulcros caiados, ou seja, pintados, Por fora parecem belos, Mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, Pareceis justos diante dos outros, Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós construíssepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, E dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, Não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. E com isso, Confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor. Uma sentença dura. Escutar isso do nosso mestre, Que fala do amor, Fala da misericórdia. Másericórdia. Porque para o coração de Jesus, Esse é um coração que suporta tudo. Suporta os piores pecados, Que nós julgamos ser os piores. Mas não há nada mais insuportável ao coração de Deus, Do que a hipocrisia. Sobretudo a hipocrisia religiosa, A falsidade, né? O Senhor não tolera isso. Ou seja, religiosamente, Parece ser belo, bonito, por fora, Fala bem, Prega, canta, exorta, Ensina, reza, Usa os símbolos religiosos, E assim por diante. Mas por dentro, Vive a mentira. Vive a hipocrisia. Vive aquilo que nosso Senhor coloca o sepulcro caiado. Isso é para todos nós, gente. Todos nós estamos no mesmo barco. Por isso, todos os dias, Nós pedimos desculpas para nosso Senhor. Nós pedimos perdão para nosso Senhor. Ele vai mostrando para nós. E todo dia, o seu Espírito Santo vai trabalhando em nós. É um trabalho. Alguém estava pedindo, Agora não me lembro também, Não falaria quem, né? Pedindo Senhor, pelo meu gênio, né? Tem um gênio forte. Olha, eu me lembro, Quando eu estava vendo essa humilde, né? Proclamação ali, De pedido de perdão. Eu me lembrava de dois, Os dois principais apóstolos. Pedro e Paulo. Gente, eram de gênios difíceis. Talvez muito mais do que o meu, Do que o seu. Mas o que que provocou essa mudança neles? A ação de Deus neles. Foi trabalhando. Aos poucos. E eles se encontram depois, Na maturidade da fé. Pessoas afáveis, Pessoas realmente muito equilibradas. Então, Hoje nós vivemos Numa sociedade Das aparências. O que importa É o que está por fora. Nós estamos Também correndo o risco De vivemos Uma religião de aparências. Aparentando ser uma coisa E sendo, Na verdade, outra. Falando uma coisa E vivendo outra. Esse é o convite Que nosso Senhor Todos os dias Nos chama A exortar. Porque com humildade A gente coloca o joelho no chão Faz um exame de consciência Coloca diante do Senhor E pede a ele força Para superar, né? Então nós precisamos Todos os dias Tomar esse cuidado Consigo mesmo. Com aquilo que nós falamos Com aquilo que nós ensinamos Primeiro você pede ao Senhor O Senhor aplica essa palavra Ao meu coração Trabalhe o meu coração Quando a gente diz cuidado Não é deixar de você De falar para o teu filho Falar para as pessoas Não, não é nada disso Mas é cuidado Se estamos tentando Procurando Vivenciar Praticar essa palavra Porque a palavra é para nós Todo dia eu termino Dizendo isso aqui Essa palavra é muitíssimo Para mim Porque Até os demônios Falam Podem falar Agora Vivenciar É o primeiro chamado Que nosso Senhor faz A todos aqueles Que o seguem Isso é para todo dia, gente Então com muita humildade A gente vai a cada dia Nos colocando Diante do Senhor, né bem? Todo dia a gente vai Se colocando Se colocando Se colocando E o Senhor vai fazendo Uma obra em nós Um trabalho em nós Todos os dias Nós nunca estaremos Totalmente perfeitos Só na glória Porque aqui nós estamos Caminhando Isso é um trabalho De santificação diária Né? Então Que Nós tenhamos sempre Esse cuidado, né? Essa humildade De se colocar Diante do Senhor E buscar Que a palavra Toque primeiro em nós Deixar com que Essa palavra Vá trabalhando em nós Vá nos santificando Vá trabalhando em nós Hoje ainda Estava ouvindo Uma Uma pregação Do padre Paulo Ricardo Na verdade Estava ouvindo Uma E terminou Entrou nessa Que eu vou falar agora Em que o padre Paulo fala assim Que Muitos Não irão Ver o reino De Deus Ou seja Não chegarão A salvação Porque não Vivem na graça Porque deixam Se contaminar Pela malícia E ele falava Que nós temos Pela exuberância Do nosso povo brasileiro Nós temos uma tendência Muito grande A maliciar tudo A levar tudo Para o lado Da malícia Do sexo E já coloca Uma brincadeira Em cima E acabamos Relativizando Tudo E muitas vezes Isso acaba Nos contaminando Na vida espiritual Nos contaminando No contato Com o senhor Nos contaminando Inclusive Nos tornando indignos De receber A santa eucaristia E ele dizia Nós precisamos Fazer um trabalho De purificação Interior Buscar Todos os dias Pedir a nosso senhor Que vá trabalhando A nossa mente O nosso coração Os nossos olhos A nossa língua Os nossos ouvidos Para que ele vá Nos santificando Esse é um trabalho De uma vida Porque se nós Não abrimos Tudo isso Nós vamos nos contar No número daqueles Que o reino de Deus Foi para eles Mas eles Não receberam Essa palavra É muitíssimo Para mim Eu tomo posse dela E essa palavra Pode ser para você Se você também Se sente tocado Por ela E diz Senhor Eu tomo posse Dessa palavra Nesse dia Porque ela me cura Ela me transforma Ela atrapalha em mim Amém Eu tomo posse Então vamos Primeiro agradecer Nossa senhora Por esse convite Tão lindo Que ela nos faz De rezar o Terço Mariano Gente olha O Terço Mariano Nos fortalece Contra todas as dificuldades Trabalha em nós Vai trabalhando em nós É uma arma realmente Muito poderosa Irmão e irmã Eu peço para você Que nesse momento Está orando Pelas intenções Da sua família Se você tiver Até uma foto Da sua família Você se volte Para ela E nesse momento Eu peço Para você Que é enfermo Que coloque a sua mão Sobre o local Da sua enfermidade Ou no seu coração Você que está orando Por uma necessidade De cura De uma libertação Talvez de insônia De medo De angústia De depressão Toque no seu coração E se você tem Um problema físico Toque nesse momento No local Para que os irmãos Agora Que estão impondo As mãos Eu peço Irmãos queridos Intercessores Direcione a sua mão Para o aparelho Nesse momento E nós pedimos A nosso Senhor Que toque Profundamente Nos seus filhos Nessa noite Para esses Que estão orando Aqui E para esses Que estão orando Em outros horários Nós clamamos Pai Muito obrigado Pela vossa palavra Que já começa A fazer um processo De cura em nós Pai A sua palavra Nos cura Pai A sua palavra Pai Nos renova Tira de nós O medo Aquela desconfiança Será que Deus Se esqueceu de mim Não O Pai Não esquece Tira de nós Senhor Todo e qualquer Espírito De desconfiança Porque não é vosso E Pai Nós os pedimos Hoje Que o Senhor Libere Senhor Principalmente Para aquelas Pessoas Que estão Vivendo situações Muito Complicadas Muito Difíceis Que o Senhor Opere Em nome Do vosso Filho Jesus Um milagre Nessas situações Nós clamamos Pela intercessão Da nossa Mãe Rainha Nossa Senhora Nossa Senhora Das lágrimas Nós pedimos A Jesus Pelas lágrimas De sua mãe Por essas situações Difíceis Que parecem Impossíveis Nós clamamos Cada irmã Que estão clamando Nesse momento Pelas suas Enfermidades Nós os pedimos Nós os pedimos Pai E pedimos Também Uma unção Especial De libertação Pai De todos Aqueles Que estão Presos E são Muitos Pai Santo Que estão Detidos Injustamente Aguardando Uma decisão Favorável Para poder Retomar Suas vidas Voltar O convívio De suas famílias Nós clamamos Que a mão Poderosa De vosso Filho Jesus E uma intercessão Especial Da nossa Mãe Santíssima Opere Nessas situações Libertai Também Senhor Aqueles Que estão Com medo Que estão Inseguros Aqueles Que estão Depressivos Aqueles Que sofrem De insônia Hoje Nós os colocamos Todos No vosso Divino Coração Pelas Mãos Amorosas Do vosso Filho Jesus E de Maria Nossa Mãe Santíssima Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai Por nós Que recorremos A vós São José Rogai Por nós Que o Senhor Nos abençoe Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria E valei-nos São José Que maravilha Este momento Que o Senhor Nos proporcionou Através Da sua Mãe Santíssima Como nós somos Gratos a Deus Por ter a sua Mãe Querida E nós pedimos Que vocês Antes de desligar Antes de sair Dá um like Quer clicar naquele joinha Naquele positivo ali E escreva alguma coisa Nos comentários Porque daí a plataforma Manda este vídeo Para mais pessoas Em algum lugar do planeta Várias pessoas Vão ser tocadas Pela palavra do Senhor Dá o seu like aqui Chamamos a todos vocês Queridos irmãos Tchau